E aí pessoal, beleza? Eu sou o Marcelo. E eu sou o Raí. E estamos nos encaminhando para mais um episódio de Homem-Aranha para Play 1, reta final do game. Posso dar um spoiler? Pode. Pequenininho assim. Nós estamos prestes a combater o mistério. Você sabe quem é o mistério? O grande vilão do Homem-Aranha. O grande vilão do Homem-Aranha? Você vai ver quem é o mistério. Se você não conhece, você vai conhecer aqui na nossa gameplay. E vamos ver se daqui a pouco a gente já entra na batalha com ele, que não é fácil. Já vou te avisar. Se prepara. Obrigado, hein? Beleza, bora para o jogo. Bora. É Marcelo. Beleza. É assim que os simbiontes estão sendo criados. Tem que destruir essas máquinas giradoras de... Tá. De Muck. Do Grimer, né? Pokémon. Grimer, Muck. A gente já é Laia Roche. Aliás, eu não tenho nenhum deles no Pokémon GO, cara. Nem o Grimer, nem o Luck. Acho que é porque eu... No Brasil, né? Não, é. Florianópolis, né? Ih, aqui não podia ficar no meio, né? Tá aí agora. Aonde que a gente vai, Raizão? Tem uma coisinha lá embaixo, né? Uma entradinha ali. Isso. Vale um giradorzinho. Opa. Errei. Errou. Vai destroy rápido. É que não tinha distância. Aí, ó. Já vou embora. Já vou embora. Tchau. Tchau, gente. E agora, Raiz? E agora? Boa pergunta. Tem alguma entradinha em algum outro canto aí? Tá. Aí, não. Vejemos. Acho que é aqui na frente, né? Tipo, depois disso, ó. Tu deixa. Eu acho que é. Não é... E agora? Mais pra frente. Ali, ó. Tu sei de tudo. Sabe de tudo. Aí, o cara tem um... Tem um cartucho e tem o girador. Destroy o girador. Não é isso aí? O cara tá passando na minha frente. Opa. Só mais um. Só mais um. Tem um cartuchinho ali. Onde? Ali na outra... No outro gap. Aqui. Nossa, Raiz, tu é muito inteligente. Eu sei. Humildade é uma coisa... Eu não sei o que eu falei sem você, cara. Muito obrigado. É de lá que eu vim, né? É... Parece o nome de uma música. É de lá que eu vim. É de lá que eu vim. É de lá que eu vim. Eu não sei. Ali, ó. Cuidado que vai rolar um rolo compressor em ti. É aqui, né? É. Ah, não. É lá, é lá, é lá. É lá. Tá vendo? Ah, sim. Não, nem adianta nem... Eu tenho... Se eu vou... Ah, só te fia do cara. Fia do cara. Ah! Viu isso aqui? Fácil? Vi. Muito fácil. Quero, 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 quero! Aí. Joga uma bolinha neles. Tô, queima! Vê se ele morreu, né? Ah, tá ali o outro. Morreu. Morreu. Caramba, eu quero isso pra sempre. Só acerta, né? Ah, mas eu não tenho... Joga... Tsss... Pra... Boa, 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 boa. Pra não queimar... Usar tanto, né? Já tá a casa acabando. Não, mas tem uns 10 cartuchos, pô. De fogo? Sim, ali, ó. Ah, achei que... Virou tudo fogo. Ah, eu achei que era só um, pô. Tudo é fogo. Tudo agora é fogo. Olha que pena. Petadinha. Só uma, só uma, só uma. Óbvio só. Eita! Foi mal. Porra aí. Destrói esse negócio aí. Calma, eu tô sempre seguido. Não, para. Joga. Eles vão... Não matem os bichos. Não há eles. Ele tá na minha frente. Sega a seta. Sega a seta. A seta é pra cá. Isso. Olha esse rolo aqui. Rolo compressor. Me erra. Agora pra lá. Isto. Cuidado, isso. Mas vamos ficar... Uf, o Marcelo tá esperto, hein? Aí tem mais. Tem mais. Tem que usar com cautelinha. Isso. Não, mas não encheu. Encheu os caras. Tem que encher os caras. Tem um botão verde pra apertar. Oh, não! Ô, louco! Brincadeira, bicho! Não vou ter feito isso. Ou não era. Orra! Caraca. Não adianta isso. Adianta? Adianta. Ó. Ele morre fácil. E a vidinha, cadê? Não sei, mas tem um botão verde lá pra apertar. Eu só quero a vidinha. É. Se liga, né? Aí, ó. Ai, que medo de apertar esse botão. E agora? É, lá pra baixo. É. Será que apareceu a vidinha? Vai, pula. Ai, cara. É que eu quero vida, entendeu? Eu tô... Não, não tem vida. Estou com cautelinha. Ó, tá lá. Eu quero aqui no foguinho. Ah, tem aquilo lá, é. Corre, corre, Forrest. Corre, Forrest! Cheguei. Cheguei. Não! Demora. Sai, sai, sai! Não é nele? Pra cima, pra cima. Não, não. Ô, mano. Vê se tu acha alguma coisa aí. Cuidado que esses vejam cuspir igual aos mentir. Ah, é. Vai andando, vai andando. Nem para. Tá. Fica dando uma girada. Bom, segue a seta. Acho que a seta diz pra... É pra cá, né? Não sei. Não, acho que é. Ah, não é não. Não é. Pra cá. Eu vou descer. Desce, vai. É ali? Será? É. É que tem dois lugares que tem rolo, né? Não, é aqui. É pra cá. Merda. Vai, 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 vai. Eu preciso. Entra aí. Vai. Ah. Ah, o botãozinho. Ué? Não. Não, já tava verde. Tu apertou o verde. Não pede não, sei. Eu já tinha apertado isso aí. Já? Ah, segue ali a seta. Segue a seta. Ah, essas fases que dão um nó na cabeça, que eu vou te dizer um negócio. Não, errou. Ah, tô preso. Errou. Aí, estamos presos nessa fase. Errou. E agora? Pô, meu Deus. Nem foi combinado. Bom, vê se tem alguma coisa aí. Não sei. Não tem. Será que essa porta não abre se chegar perto? Não, mas ó, tá me olhando na direção contrária. É. Não. Não tem nada aí. Não abriu nada ali. Um gap. Não. Aí, ó. Ah. E que isso? Sabia. Quer dizer, não sabia nada. A gente tá com quanto tempo de gameplay, cara? Pois agora. A gente vai mais um pouquinho? Vamos? Vamos, né? Vamos mais um pouquinho. Vamos mais um pouquinho. Vamos mais um pouquinho. Eita. A balança aqui ainda tá do zero. Quem está controlando os geradores deve estar por aqui. Olha, um chute. De novo. De novo. Ó, não pedi quase nada de vida dessa vez, hein? Tô melhorando. Agora não tem seta. Agora tu tem que explorar via RPG. Não, cara. Eu gosto de seta. Quero mamãozinho com açúcar, leitinho com pera. É. É um Kylo Ren, né? É um Kylo Ren. Ah, olha ali, ó. Tá vendo? Isso aqui não é... É uma personificação do Marcelão. Isso aqui não é um pôster. Como é que chama isso aqui? É um tótem. É tótem? Isso aqui não é um tótem do Kylo Ren. Eu acho que aqui deve dar vida pra caramba. Claro. Claro. Não. Pro Johnny Storm. Isso aqui não é um tótem do Kylo Ren. Isso aqui é um tótem do Marcelo. Porque o Kylo Ren, na verdade, meus amigos, é o Marcelo. Exatamente. Você foi ver Despertar da Força, Star Wars? Ai! Caraca, que susto, velho! Não, sai fora que eu tô... Caraca, não tava nem segurando o controle. Que cara, assim, sacanagem. É um tótem do Marcelo. Ah, é. Muito mais negócio. Eita, não. Não! E esse é seu ponto, velho? Caraca! Sai daqui, meu! Caraca, eu tô quase morrendo. Dá um chute, dá um chute. Meu Deus. Vai lá, tem coisa ali. Eu consigo passar por aqui, tá? Eu tenho um cano. Pula, pula, pula. Vai correndo e pula. Tem a vida ali. Tem a explicar. Onde? Vamos lá. Não viu ali? Não. Só isso aí. Eu não consigo! Onde é que tá a vida? Ali! E tu tem que destruir esse negócio. Ai, caramba. Destrói logo, depois tu mata ele. Que ele tá gerando mais. Não, pera. Sai! Aqui. Bom, tem que destruir mais um gerador. E tá acabando a vida. Pelo menos aqui eu fico protegido. Não, não vou fazer nada. Uf. Tem um negócio ali, tem um botão ali. Onde? Ah, era bem isso que eu queria. Pra ficar aquecido, nessa época de frio, inverno brasileiro, pá. Eu vou pular esse negócio. Pula, pula. Só vai indo e pula. Indo e rio. É, sabe? Vai correndo e... Isso. Viu? Não precisa. São meninos de apartamento aí. É, é um caramba. Ah, caramba, não, não, não. Tu sabe o que tem sozinho. Não. Morreu. 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 Sou Homem-Aranha, cara? Agora tu tem que jogar a teia e passar por isso aí. Joga-se o pau da teia. Como assim? Faz uma Tarzan e... Tanto sacanagem. É muito bom ali, ó. Tá vendo lá a continuação? Ah, meu Deus. Vai lá, vai que... Eu não vou pegar fogo? Não sei. Nós temos fé em você. Segue, segue, segue. Segue. Aquele que roubou a tecnologia do... Cadê ele? Não sei. Fugiu. É aquele que roubou a tecnologia do... Doutor Octopus. Sim. Doutor Octavius, né? Caraca, eu tô muito curioso no seu item aí, cara. Ah, isso. Eu tô muito curioso, sério. Eu sei, eu sei. Não, não dei spoiler. Nada aí, cara. Droga. 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 Droga, é. Essa não. Tia Min não vai acreditar no que está acontecendo. Você é que acompanhou a série do Homem-Aranha, a série animada dos anos 90. Isso aqui é uma dublagem do Peter Parker. Eu acho que aí tem alguma coisa em cima. O quê? Não dá. Então, escala. Nosso parênteses. Opa. Vê se não tem uma aberturazinha ali e tal. Não tá me vendo, não me vendo. Olha só, eu vou girando a cabeça, tá ligado? Vai girando a cabeça. Tem nada. Não tem nada. Ela é só... Desilusão. Desilusão. Pra onde que é? Ixi, não sei. Não lembro, perdi ele. Ai, o que isso? Eu não sei. Caraca, eu caí num vão. Ah, foi ali. Eu acho que tem coisa ali. Mas onde? Ali onde tu tava? Acho que foi sim. Tá, tá na vida. Tá na vida. Tava bem, tava bem. Esse bicho vai começar a vida, se Deus quiser. Aê. Meu Deus. Ai, caramba. É, pega a vida e sai daí. Não, ali, 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 ali. Isso, vai. Isso, isso. Aê. Pô, nem te avisa esse buraco, cara. Sai fora, meu. Me erra. Sai da minha aba, sai pra lá. E agora, Rizão? Vai, peraí, dá uma geral aí. Vou por aqui, ó. Não me pega não, né? Não. Eu acho tudo certo. Não tem nada aí, não. Volta. Não tem nada aí, não tem nada aí. Volta. Bom, o pessoal vai ter que dar like. Vai por lá? Não. Vai por lá, então vai falar. O pessoal vai ter que dar um like aí pra fortalecer um gameplay bem mais longo, hein, cara. É, então. Por favor, ajudem. Tá, então volta pra lá. Deve ter alguma outra... Ah, não, isso aí vai abrir um negócio. Então é por lá. Vai por lá. Pra quê, né? Pra ver se fez tudo. Não, é que eu sou o cara. Tá maluco. Eu sou o Homem-Aranha, velho. Ah, não é mais a menina gata. Hashtag Marcelo menina gata. Nostalgia aqui. Ah, sim. Mas não tem nada a ver com o Felipe Kassayari. Não, cara, não tem saída aqui, não. E agora, cara? Não sei. Cara, eu acho que tem alguma coisa nesse elevador. Tá. Tem que ter alguma coisa. Não tem um botão aí dentro, não, nessa coisinha aí. Ali embaixo? É. Cara, eu vou perder vida. Sai embora. Sai embora. Vamos girar, vamos girar. É, não. Sai daí, sai. Como é que... Aí. Que droga isso aí. Cara, é alguma coisa por aqui, velho. Vamos. O quê? Você pode deixar você mexer, né, velho? Eu sou minha. Acho que é impressionante. Não sei. Não sei. E agora? E agora? Será que... Não. Eita. Não. Caraca, que fase impossível. É. Pô, será que tem alguma coisa aqui em cima, assim? Não. Não. Ah! Eu acho. Aham. Onde tem esse gás saindo desses tubos? Aham. Tenta jogar uma teia neles. O que é mais perto? Raizão. 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 Tem que ir mais pra lá que ele tá saindo do outro ângulo. Raizão. Rei da física. Sabia que essas coisas não eram por acaso. Mas acho que tem que fazer com todos aí, né? Tem outro aí. Ah, tem mais, né? Olha ali. Isso aí. Ué? Ah, tá. Aparece e some. Ai, meu Deus. É. Não, vai pra lá. Ele acha que ele tem que ficar azul. Pois é, mas não tá ficando. Ah. Então não põe mira. Só solta pra ele. Vai. Vai, vai. Não, tem a mesa. Não, não, tem a mesa. Tem a mesa. Tem a mesa. Socorro. É, faz o... Aí não vai dar, porque faz aquilo lá então. Ah, boa, Raiz. Ah, mas não... Não, mas joga, joga. Eu quero que a mesa. A concentração aqui está plena. Que droga. Foi mal. Não estamos nem falando aqui de tanto. É. Ah, ruim. Concentração. É, faz no outro aí. Não, você tem que... Ah, você tem que ir subir a câmera pra lá. Ah, agora vai. Com certeza. Absoluta. Não. Talvez não seja pra... Cara, joga... Se trancou, tem que ser isso aí. A gente tapou os outros ali. Mas não tem... Não faz comida. Só joga até ele. Mira um pouco. Ah, de droga, cara. Não, tem que ser. Tem que ser. Se tá saindo, tem que ser. Não, às vezes é outro. Vamos ver se tem outro aí. O que é isso? Não sei. O que é que foi isso? Estou desiludido. Cadê? Vamos lá. Ih, não é pra cá não, né? Não. A gente tá um pouquinho fervendo aqui no estúdio agora. Isso aqui deve ser tico e tico, essas alturas, né? É, né? Vamos, cadê? Acho que é pra cá, né? Não sei. Não, tem que ser isso aí, cara. Tem que ser. Mas não tem o que fazer aí. Só. Olha, não fica. Tinha que ficar azulzinho também. Ah, não, não adianta. Quer tentar? Faz vontade. Olha lá. Vamos lá. Estamos bem rapidinhos aqui, ó. Vou até mexer rápido pra ficar mais rápido aí no vídeo. Bem de graça pra vocês isso aí, hein? Olha lá. Não está resolvendo. Olha lá. Não, não fica. Bizarro. Mas não é isso. Vou ter que encontrar outra coisa, cara. Sem querer ser estraga-fraseiros. Show. Vou dar uma ideia por aqui, se não tem nada. Então tá. Então vamos... Não, tá. Isso aí é só... Ah, caraca. Eu achei que ia dar pra passar por ali. Não. É que eu acho que desse lado também tem o jatinho, você não é? Então vamos ver aqui. Uns que a gente já passou. Droga. É, jogabilidade não é tão fácil quanto os games de hoje em dia, galerinha. Aham. Ah, não? Ah, aí. Ih. Ih, ó. Droga. Droga, sai. Bolinha, bolinha. Bolinha, bolinha. Show. É. Não, não pode ficar. Vamos lá. Agora vai. Ah, tá. E era aí? Caraca, meu. É uma coisa bem escondida essa desgraça aqui. Nossa, a gente ficou meia hora aqui. Não, certinha a mira. Eita, pior. O nome desse episódio vai ser a batalha do Gaí contra o... contra a alavanca. O que houve aqui? Acho que tem que voltar. Ah, eu acho que agora o fogo lá vai ter sanado. Ah. Ó. Ou não? Não. Acho que não. Mas... Talvez alguma coisa do outro lado. Talvez um outro. Ah, abriu um aí, ó. Não. Não, não. Eu ouvi um delay ali no... No som. Caraca, goia. Caraca, goia, esse desgraçado. Ele não tem mais, certamente. Vai, vai. Boa, Raí. Ah. Ué. Boa. Ah, tá. Segue a seta. Agora deve ser lá. É isso. Segue a seta. Segue a seta. Vai lá. Eu não consigo ir ainda. É agora, hein. Mas vai ficar para o próximo episódio. Vai ficar para o próximo. Já estava aqui na empolgação. Vou deixar o gostinho que esse episódio já ficou muito longo. Se você curtiu, deixa o like aqui embaixo para ajudar a gente na divulgação. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. E segue o Nerd News nas redes sociais para não perder nenhuma novidade sobre o universo de super-heróis. E, aliás, segue também lá o canal do Raí para vídeos novos todas as sextas-feiras. O link vai ficar aqui embaixo na descrição. Valeu por acompanhar a gente. Até agora, um grande abraço. E até já. Já. Shazam.